Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias, tá aí ó, mostramos esses dias aí, esse problema aí de vazamento de água aqui na rua Paraguai De frente ao número 884, aonde pelas manhã aparecia o vazamento, mas chega a 10 horas da manhã, não se aparece nada, por quê? Porque o pessoal não utiliza muita água na madrugada, mas o DAE está aqui ó, vai executar, viu que existe um vazamento, foi relatado aí e agora vai concluir o trabalho Esse é um dos trabalhos também do portal SB Notícias, que leva as autoridades à necessidade e os pontos que tem que ser feito a manutenção Então, fica aqui a importância da comunicação online ou até impressa, que chegue em tempo real para as autoridades locais Fica aqui, mais uma vez eu registro aqui, então está interditado só esse quarteirão aqui da rua Paraguai A rua Nicarágua está livre e a rua São Salvador Então, esse é o registro pelo portal de Claudio Mariano e a Rádio Brasil Vai mostrando e levando de forma concreta E o diretor do DAE sabe também das necessidades, cada local exige um trabalho aí E fica aqui o registro Isso só vem relatando a importância da comunicação entre o portal SB Notícias e as autoridades locais Um fator de poder executar E que os vereadores possam andar também pelas ruas da cidade Relatar isso, não precisa protocolar, mas sim levar direto uma forma de imagem, vídeo As necessidades que precisa de manutenção E olha que o sol está super quente Nesta tarde aqui de quinta-feira Para quem vem aqui da rua Paraguai, sentido Santa Alice Para cá, você pode virar aqui na rua São Salvador Ou pegar Cristóvão Colombo Que é melhor você pegar Cristóvão Colombo E você pode sair na rua Nicarágua Esse é o trabalho de prestações de serviço que o portal SB Notícias tem com a população Vou mostrar mais um pouco aqui Parece uma coisa tão simples Mas às vezes engana E olha que eu tenho acompanhado o trabalho da equipe do DAE Não é fácil não Às vezes eles tem que entrar em locais Complicados Aqui você pode ver o vazamento Bem aqui Uma coisa pequena, mas Acaba Aparecendo E aqui é tudo ao vivo Talvez seja isso que às vezes A equipe do DAE passava por aqui E não via A água Depois das 10 horas da manhã Até pelo fato Todo mundo Começa a consumir Abrir as torneiras Vou mostrar mais um pouco aí Agora A terra vai ficando toda a força E esse é um dos fatores que faz com que Fica afundando o asfalto também Mas Esse é o trabalho Desafio que a equipe do DAE tem também Fica o registro aí pelo portal SB Notícia E Rádio Brasil Tchau 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 Tchau